Fala aí Platina C, tá bom bem? Começando aqui mais um vídeo de leste, continuando o vídeo de ontem né galera, um servidorzinho fúria aqui, bem, tamo no início do servidor ainda, trofa, primeiro dia, o servidor acabou de iniciar praticamente né, trofa, tô indo aqui já fazer a sala de cartão naquela de 100 galera, eu já tava farmando rua, consegui pegar bastante daquelas 100 lá, trofa, então vou dar uma olhada aqui pra ver se eu já consegui todas ou quantas que faltam ainda né, trofa, já vejo mais ou menos qual que tá faltando, vou farmar rua de novo e quando eu pegar todas as que faltam, aí eu já venho correndo aqui pra fazer né, trofa. Ah galera, já fizeram, meu Deus do céu, tanto zumbi, meu amigo, vou guardar minha máscara aqui, trofa, eu vou morrer pra carreira, não tenho o que fazer, não vou guardar minha máscara, socorro, guarda a máscara, guarda a máscara, guarda, 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 guarda aí, boa, pior que eu não consegui nem ver qual que é a 100 que tá faltando ali, trofa, vou ter que voltar lá de novo só pra ver, acelera, bem, acelera, vou ter que voltar lá só pra ver qual que é a 100 que tá faltando, trofa, eu vi que tava faltando duas, parece que isso é uma, não tenho certeza, agora que ficou tudo bugado, Não, agora ficou mais fácil pra matar, vim de facão, velho, tinha um facão na base, já que eu não, eu não fico mais nem guardando facão na base, trofa, porque como eu agora fico restaurando o meu cutelo, então eu fico com a cutela aí, é, do começo até o fim do servidor, ó, já veio o red door, trofa, já valeu a pena. Eu não entendi, galera, será que o cara abriu a sala, mas não pegou as caixas, tipo, ele morreu antes, ou essas caixas respawnou, eu não entendi não, trofa. Sinceramente, dessa vez eu não entendi, galera. Ah, trofa, ó, falta duas senhas, tá, falta a 3 e a 4, então é isso, eu vou farmando aqui até lá na Bill Reserve agora, galera, e lá na Bill Reserve também, eu sei que eu peguei bastante, então vou lá na Bill também, na Bill acho que falta duas senhas só também, trofa. É, se não me engano, falta a 9 e a 7, a 7 e a 9 que falta. Que isso, meu Deus do céu. Olha aí, estropa. Deu a louca no zumbi do Last Slend. Macumba, zumbi, não se preocupe não, vai, eu vou te ajudar. Macumba, lê lê, macumba, lê lê. Ei, Platininha, eu vou matar você. Platin, vai dropar o lootzinho. Vixe, não tem loot nenhum, coitado, só a alma dele. Aqui, seu zumbi safado, fez usar minha macumba à toa. Bom, galera, então vou daqui lá até na Bill Reserve, fazer essa, é, farmando rua, né, trofa, pegando essas senhas também. Aí, galera, vim até aqui na Bill, e agora vamos ali na Bill fazer rapidinho. É, eu acho que eu peguei, faltando uma só, galera, peguei da 1 até a 10, faltou, se eu não me engano, a número 7 ali, né, mas a 8, a 9 que faltava também, né, faltava a 7 e a 9, a 9 eu consegui achar, trofa. E agora falta só a 7, dá pra a gente arriscar, né, trofa, colocar alguma... Oxi. Que isso, trofa, o cara deixou a caixa de estrela pra trás, ó. Nossa, se eu demoro mais, certeza que o cara tá farmando isso daqui, trofa, ó. Aí, ó, tá vendo? Arrisquei na primeira e já consegui. É, geralmente ali, galera, ou é a senha 1, 5 e 7, geralmente são essas senhas, tá? Então quando você for arriscar a senha, tiver faltando uma, você for correr um risco ali de... Opa, veio arma boa? Parece que deu uma fama, não. Bom, veio perneira. De ferro já tá valendo. Roupa de ferro, geralmente você acha em sala azul ou roxa, né, trofa, não precisa fazer sala, só farmar um ruto totinho, farmar igual. Então já valeu a pena, sim. Bom, galera, eu consegui achar outra... Uma das senhas que tava faltando, né, se eu não me engano, a senha 3 que eu achei. Aí agora tá faltando, ó, quer dizer, a senha... É, achei a senha 3, falta 4, né. Aí fiz a mesma coisa, galera. Você arrisca, né. Opa, aí, ó, já achei famas, tá vendo? Valeu a pena demais, trofa. Você tá doido? É, não é só isso também, né. Pô, mas é famas, galera, pra você achar famas que início do servidor no primeiro dia ali, é só em drop, trofa. E quem joga só dificilmente vai conseguir pegar um drop, né, galera. Não é impossível, mas é difícil. Eu, particularmente, nem vou em drop, galera, porque eu tenho que farmar, tenho que fazer muita coisa sozinho em drop. Então, eu prefiro usar o tempo de ir no drop, porque eu prefiro ficar usando esse tempo farmando. Pra depois raidar a base dos Platinovsk, né. Falei em raidar, galera, tinha colocado numa cama já aqui perto do shopping, né. Tinha uma basezinha aqui, tinha uns caras querendo raidar. Vinha aqui correndo pra dar um counter raid, né, bem. Trocar as bomba óleo na mochila, galera. Tô com uma doida aqui também, mas não vou puxar ela agora, não. Os caras estavam de famas atirando aqui, de SMG também. Platina desgraçada. Trancou bem, ó. Oxi. Mas não entendi essa, não. Ah, acho que ele foi colocar a bomba pra me matar e bem na hora o amigo dele trancou. Eita, Platina, viu. Tava de Platina fazendo a platinagem. Deixa eu farmar madeira aqui rapidinho, fazer um gabinels. A base que eu quero raidar é aquela da frente lá, troca. O cara tava atirando de famas aí, ó. Eu tô com a bomba travada aqui, né, galera. E uma doze. E aí, Platina. E esses caras aqui, acho que eles tão querendo raidar ali, ó. Toma. Não é bosta. Esses caras que tão querendo raidar ali, troca, com essa base. Ah, socorro lá, ele lá, ó. Sai, acelera, acelera, acelera. Acelerou muito devagar, Platina. Bom, galera. Pior que agora eu tô com tempo na cama. Eu vou ter que ir lá na base, pegar outra cama e colocar ali, troca. Porque senão eu vou ficar muito tempo esperando dar o tempo da cama. Pera, consegui matar o cara dono da base ali, troca, que tava de fama. Eu coloquei umas bombólias aqui na porta, troca. Ele ficou abrindo a porta e atirando. Na hora que ele abriu a porta, eu vim correndo e coloquei a bombólias lá dentro, troca. E coloquei outra pra lá de fora. Aí ele foi sair pra fora, troca, pra correr da bomba que tava lá dentro. E bem na hora, a bomba de fora explodiu, né, bem? Já sabe, né, Platina? Porque aí perdeu todo o loot dele, troca. Platina, muito obrigado pelo loot, tamo junto a nós. Ó, ele tava com bombólias também, ó. E ele tava com bombólias travadas também, galera, na mochila. Porque ele saiu colocando bombólias em volta da base aí, ó. Isso aí é pra mim não pegar, né? Ó, cartão roxo. Caraca, troca, veio muito loot. Já peguei a fauna aqui também, ó. Ó, cartão roxo novinho. Certeza que o cara deve ter comprado um cupom ainda por cima. Ih, acabou as munições, acabou foi tudo, troca. Vai, Platina, onde você vai, bem? Ih, deve dar só uma flechada, toma. Platina! Platina desgraçada, acabou a munição, galera. Ah, tem pólvora, vou fazer pólvora aqui, ó. Fazer munição, quer dizer, tem a bancada. Munição, munição boa, deu 46. Beleza, galera. Vamos ver que esse Platina desgraçada pegou o loot aqui no chão, troca. Eu não sei que tipo de loot que ele pegou, né? Eu vou sair daqui, galera. Vou lá pra base logo, não sei que eu acabo morrendo. Eu não quero perder esse loot aqui não, troca. Deu bastante coisa, ó. Seu cartão azul também. Deu bom demais, troca. Olha que Platina desgraçada. Eu já fabriquei munição, velho. Liberador, liberador, tomou 16. Só uma, 16? Não é possível? Ué? Ué, o Platina sumiu, troca. Como assim, meu Deus do céu? Oi, Platina, ladrão de loot! Ah, tá aqui, morreu com a bosta. Ah, tem raio da algar o abinete ainda, galera. Ah, o cara tava raidando na marreta. Meu Deus do céu. Ah, vamos! Platina, essa base é minha, velho. Mas tá meio Platina, coitado. Quase 3 horas depois do servidor, o Platina tá com base de pedra ainda. Platina, base tem que estar de ferro na primeira meia hora de jogo. Eu consigo aprender a bomba óleo no servidor. É fúria, tropa. Eu aprendo a bomba óleo em questão de... Em 40 minutos. E não é só aprender a bomba óleo. Em 40 minutos eu já aprendi a bomba óleo e já tenho o loot pra raidar. Porque enquanto eu fico farmando rua pra aprender a bomba óleo e avançar a bancada, o loot já tá queimando na base. Então em 40 minutos eu já tô raidando. Eu não tô aprendendo o mobile óleo pra poder esperar o loot queimar, pra depois raidar. Então em 40 minutos, se você não tiver upado a sua base, pode ter certeza, você vai acordar na praia, bem. Nossa, deu o loot demais, galera. Deu muito bom. Primeiras horas de servidor aqui, tropa. As primeiras... Primeira hora mesmo, literalmente, né, tropa. As primeiras horas aí de servidor, né. Tem nenhuma forma aqui pra aprender. Ó, o tanto de SMG. Meu pai amado. É o Platina, ó. Por que isso não aprende SMG? Pra que que eu vou aprender SMG, Platino? Depois eu volto aqui, galera, pra ver se tem mais loot. Eu vou raidar essa outra base aqui também, ó. Só que eu vou lá na base minha levar esse loot. Esse loot, depois eu volto. Tá, Platina? Ah, por que isso não aprende SMG? O SMG é bom pra início do servidor. Galera, na primeira... Primeiros cinco minutos que eu entrei no servidor, eu já consegui duas SMG. Na minha base tem um baú de SMG, eu já vou triturar tudo daqui a pouco. Então não precisa aprender SMG. Agora, a FAMAS sim. A FAMAS compensa muito você aprender, porque ela é como se fosse uma AR, né. Enquanto não tem a munição AR. Enquanto você não tem arma AR, a FAMAS ela é como se fosse uma AR. Ainda mais se você tiver talento upado, bem. A FAMAS é muito top. Ah, vamos! Agora, SMG, Platina, esquece. SMG você vai trocar tiro com o cara. Se o cara tiver talento de defesa, igual eu, que eu mais upei os talentos, foi os talentos de defesa, tropa. Talento de ataque, eu quase não upei. Eu upei mais foi os talentos de defesa, porque eu jogo solo, né, tropa. Então é solo versus squad, jogo clã, contra clã. Então geralmente é 3, 4 atirando de uma vez. Então você precisa de mais defesa. Não adianta você colocar muito de ataque, você mata 2, 3 caras do clã, aí tem mais 9 pra você matar. Então não adianta, porque você tem que focar mais em defesa, tá, se você joga solo. Porque você vai tomar muito tiro de muitas pessoas ao mesmo tempo. Então é por isso que você upar seus talentos aí pra ataque, pra dar mais dano na arma. Dá mais dano na arma, esse tipo de coisa. Não vai te ajudar em nada, Platinovski. Literalmente nada. Ah, bamba! O clã são 10 pessoas, você tá solo. Você tá solo contra o mapa inteiro. Aí tem um clã que vem te raidar. Você mata 1, tem mais 9 pra você. Você mata 2, tem mais 8, você mata 3, tem mais 7. E assim vai indo, bem. Vai acabar sua munição e ainda tem cara. Sem falar que os caras vão morrendo e vão nascendo de novo na cama, né. Então não adianta você ficar focado em querer matar muita gente, que você só vai se lascar. Você tem que focar em defesa de talento. Quer dizer, talento de defesa, né. Platinovski, tá trocando as bolas hoje, Platinovski. O outro aqui tá dormioco, né, Tropa? Olha. Deve estar sonhando, ó. Pior que aqui no Lash eles nunca mais, né, galera. Desde a... Acho que quando o Lash foi criado, né, Tropa? Eu lembro quando eu joguei pela primeira vez. O Lash dava pra gente escrever ali naquelas placas, né. E depois disso eles tiraram nunca mais, Tropa. Tem uns 3 anos já, quase 3 anos, né, Tropa. E até hoje nunca mais arrumaram essas placas, Tropa. Olha isso, vocês têm uma noção. E agora vocês imaginam, galera. Quantas atualizações que teve depois disso daí. Em 3 anos. Quantas atualizações teve? E até hoje nunca arrumaram isso daí, Tropa. Nunca. Nunca nem falaram nada sobre arrumar isso daí também. Não dá pra entender. É Lash, né, Ben? Platinovski. Já se passou raiva no Lash.